Bom, esse projeto surgiu de um convite que eu recebi da Universidade Federal Fluminense. O João, na época, um dos coordenadores, me convidou para fazer e eu falei, poxa, eu não sei, eu estou agora como secretário, não sei se fica legal ocupar o espaço que poderia ser. Eu não pensava mesmo na época, ele falou, pô, mas você toca aqui desde criança, você já fez aqui uns oito, dez shows. Na verdade, eu estou te convidando, meio que te intimando para fazer isso. E eu sei, sabia e conheço as pessoas que trabalham lá e realmente juntar essa fome com a vontade de comer, de gravar um DVD e no teatro, que também é minha casa. E foi uma coisa muito rápida, porque assim que ele falou, eu por acaso encontrei o Vinícius e contei para ele que tinha sido convidado para fazer um DVD, que a UF estava com equipamento, um teatro da Pesaderma. Ele perguntou, e quem vai ser o produtor? Eu falei, você. E aí começou a história. E aí Legenda Adriana Zanotto